Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mab, professor de Biologia, e estou aqui para tentar resolver com vocês mais uma questão do Enem 2023, que acabou de ocorrer, e nós vamos fazer a resolução com vocês. Vamos lá. Nós vamos resolver hoje a questão 122, lá de Ciências da Natureza. Estamos falando em Biologia, então Biologia faz parte da Ciência da Natureza. Pessoal, é comum na nossa aula de Biologia falar de respiração celular, respiração celular aeróbica. O que é a respiração celular aeróbica? É a respiração que ocorre com a participação do oxigênio. Onde que acontece? Em praticamente todos os seres vivos, as plantas, os animais, os protozoários, as algas, as bactérias até, todos esses realizam. Os fungos realizam a respiração celular aeróbica. Lembrem, esse termo aeróbico significa com participação de oxigênio. E a respiração celular aeróbica, ela acontece dentro das nossas células, numa organela que se chama mitocôndria. Aqui está a mitocôndria para vocês. Bom, a respiração celular aeróbica acontece dentro da mitocôndria, porém, ela começa no citoplasma. Então, a respiração celular aeróbica começa com uma etapa chamada de glicólise, quando a glicose é transformada em frutose e essa frutose em dois ácidos pirúvicos. E sobram, eu estou frisando isso aqui porque é o que a questão vai querer, e sobram íons hidrogênio e mais elétrons aqui para vocês. Então, nós temos dois NADs, que são transportadores de elétrons, participando do transporte de elétrons lá na glicólise. E sobram mais dois íons hidrogênio. Isso aí está no citoplasma. Segundo processo, os piruvatos entraram na mitocôndria. Agora, lá na matriz mitocondrial, a gente costuma falar para vocês que a matriz mitocondrial é o que a gente chama de citoplasma da mitocôndria. Mas não é citoplasma, é a matriz mitocondrial. Então, na matriz mitocondrial acontece o ciclo de Krebs, onde vai ser formado NAD e FAD. São dois transportadores de elétrons. Reparem que, e lembrem que o professor de vocês, ele sempre falou para vocês da produção de energia, de ATP. Então, eu não estou frisando isso agora. Até para lembrar, está aqui. Lá no ciclo de Krebs foram dois ATPs. Aliás, na glicólise, dois ATPs. Aqui no ciclo de Krebs, dois ATPs. Então, foram poucos ATPs, pouca energia produzida. Mas lembrem que eu quero saber do NAD e do FAD, principalmente do NAD, transportadores de elétrons. Daí acontece a cadeia respiratória. Cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais. Aqui nessas linhas que eu estou passando aqui com vocês. Ok? Então, nesse local acontece a cadeia respiratória. Aqui é onde é produzido de forma maior, mais intensa, os ATPs. Nesse esquema antigo, fala em 34 ATPs. Hoje a gente tem uma outra relação aí e a gente fala em 26, 28 ATPs. Porém, o que eu quero mesmo? Eu quero de NAD e de FAD. Eu quero saber desses dois. Eles participam também da cadeia respiratória. Muito bem. Lembrado isso aí, agora nós vamos para a questão. Ok? Então, a questão 122. Diz assim. Toxicidade do cianeto, a produção de ATP, depende do gradiente de prótons gerado pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação de NAD reduzido em NAD fosfatado, percorrem a cadeia até chegarem a citocromo-C oxidase, reduzindo o íon férrico a íon ferroso. Isso está aí FE3+, a FE2+. Esse é o íon férrico e aquele outro é o íon ferroso. O oxigênio atua como a setor final desses elétrons, transformando ou formando a água. Deixa eu só ativar aqui. Ativando, é, formando a água. Está aqui, ó. O oxigênio, ele vai receber finalmente os elétrons e vai formar água na nossa respiração. Muito bem. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica, que tem grande afinidade pelo íon férrico, FE3+. Quando as células, esse é o comando da questão? Ainda não. Quando as células são expostas, isso ainda é informação para vocês, são expostas ao cianeto, ele se liga ao FE3+, da citocromo-C oxidase. Nós estamos falando desse, dessa relação aqui, tá? Impedindo a sua conversão em íon ferroso e bloqueando a cadeia respiratória. Legal. Adiante. O comando da questão é esse aqui. Esse bloqueio, provocado pelo cianeto, aumenta a concentração celular de quê? Bom, se não vai ser formado o férrico, o ferroso não vai acontecer ou não vai reagir corretamente, então o que vai sobrar ou o que vai concentrar mais na célula, ou seja, na mitocôndria? Vai concentrar mais o NAD. Ok? Por quê? Se isso aqui não vai terminar, esse aqui vai ficar altamente concentrado. Esse bloqueio, então, aumenta a concentração celular de ATP? Não. ATP não alterou. Água? Não, água não vai ser nem formada. NAD? Aparentemente sim, já até respondi para vocês. Dióxido de carbono? Não, até a fase de formar dióxido de carbono acontece. Tá aqui, ó. Dióxido de carbono acontece antes lá do citocomo-C oxidase. Citocomo-C oxidase também não. Ok? Então, a resposta correta é a letra C. Ok? Tudo bem com vocês? Foi essa a resolução de mais uma questão. Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.